Música 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 Yoroi-gita Não consegui alcançar o Fujimoto's Yoroi-gita Onde você está? Yoroi-gita Yoroi-gita Onde você se meteu, seu cachorrinho danado? Estou aqui, roubatou! O que aconteceu, Yoroik-san? Por que você não se movimenta? Eu dou culpa sua! Minha culpa? Sim, você saiu correndo feito maluca atrás daquele idiota e eu caí na sua sacola. Você parece um pouco parado, Yoroik-san! Roubatou! Depois que eu caí, passei perto de uma planta venenosa sem perceber, e fui paralisando os corpos. Acabei ficando aqui, até ver se você vinha me procurasse. Mas e você? Por que estava correndo atrás daquele idiota? Eu quero ajudar ele! Roubatou, você tem que focar na sua missão, no seu sonho e curar no coração das pessoas, pois o tempo está acabando. Eu sei! A garrafa não está aqui na bolsa, Yoroik-san! Roubatou! Como você pode perder a garrafinha? Eu não sei, mas não me importo mais com o meu desejo. Agora eu só quero a felicidade do Fujimoto-kun, mesmo que ele não ligue muito pra mim. Darei o máximo pra eu ficar com ele até o último minuto. Pois é isso que meu coração está pedindo, e sempre que eu venço o Fujimoto-kun, meu coração dói. E eu me sinto triste por estar longe dele. Roubatou, você o ama, por isso se preocupa tanto com o Fujimoto-kun. Porém, você precisa da verdade. Por mais que você ache que assistimos isso, assim pode vir algo de bom pra você. Então, é melhorar a chata corna, e guarda a graça, e o último homem, mesmo que eu venho, e o homem, apenas adormecem a alma e a gente. Vamos, vamos, Jorã e Guiçã! Vamos achar a garrafinha! Exato, porque eu não sei que sim.